Se forem tão amáveis, podem se colocar de pé, irmãos amados. Vamos inclinar nossos rostros e falar com o nosso Pai. Amado Pai Celestial, nos aproximamos a Tua Divina Presença com estas palavras de oração. Nos aproximamos em Tua Divina Palavra, Tua Divina Presença com esta oração. Te damos graça por nos dar o privilégio de nos trazer até este santuário para ter companheirismo contigo. Agora, Senhor, estamos na parte mais importante deste culto. Este é o momento de Tua Palavra. Este é o momento da Tua Palavra. Te rogo com todo o coração, Senhor, eu rogo com todo o coração, Senhor, que Tu puedas falar-nos nesta noite. Que Tu possa nos falar nesta noite. Eu reconheço que eu sou um inútil. Eu reconheço que eu sou um inútil. Reconheço que não sei nada. Reconheço que não sei nada. Mas ao mesmo tempo eu sei que Tu és tudo. Mas ao mesmo tempo eu sei que Tu és tudo. E que Tu podes usar-me como um instrumento nesta noite. Para lembrar-nos a Tua bendita Palavra. Eu voluntariamente me coloco para um lado. E te convido para que Tu me puedas usar. E te convido para que possas me usar. Senhor, quando a Tua Palavra está correndo. Senhor, quando a Tua Palavra está correndo. Que possa curar nossos corações. Que possa curar nossos corações. Que possa curar nossa mente. Que possa curar nossa mente. Que possa sanar nosso corpo. Que possa sarar o nosso corpo. Obrigado Senhor Abençoe a escritura que tens me dado Abre-a para nós Permita que a inspiração possa vir a cada um de nós E possamos ter companheirismo contigo Tu és a palavra No nome de Jesus Cristo Eu assim te peço Amém Irmãos amados Aproveitando que estão de pé Eu lhe suplico que abram as suas escrituras No primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis E vamos ler o primeiro capítulo E os três primeiros versículos Amém, irmãos? Vou pedir ao nosso amado irmão Eliseu Que ele possa ler a escritura No princípio criou Deus os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus Se movia sobre a face das águas Que o Senhor Jesus Cristo Bendiga a sua bendita palavra Antes de que tome seus lugares Antes de que tome seus lugares Por que não saluda a seu irmão e lhe diz Deus te bendiga Por que não saúde os seus irmãos e diga a ele Deus te abençoe Podem tomar seus lugares preciosos irmãos Muito boa noite Muito boa noite Eu saludo a cada um de vocês Eu saludo a cada um de vocês No bendito nome do Senhor Jesus Cristo Salvador Quem lhes fala é o seu irmão menor Jorge Escabarroz Para mim é um privilégio, um honor, um motivo de alegria Para mim é um privilégio, uma honra e um motivo de alegria Poder ter o privilégio de ter companheirismo com vocês Agradeço a Jesus Cristo nosso Senhor Por dar-me o privilégio de vir a esta terra hermosa Por dar-me o privilégio de vir a esta terra formosa Agradeço ao nosso amado irmão Altair Maia Por considerar-me neste viaje missionário Por poder considerar-me nesta viagem missionária Eu dou as graças ao nosso amado irmão Neri Pinto A sua família E a cada um de vocês Por dar-nos a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor Estou muito agradecido ao irmão Eliseu Por nos servir de intérprete Quero pedir perdão ao povo brasileiro Por ainda não ter o valor de pregar em português Mas eu vou procurar falar em português E nesta oportunidade me acompanha o jovem ministro Giovanni Bezassa Desde que o conheço ele é um amante de Deus É um apaixonado pelas almas É um apaixonado pela obra missionária Ele é um colaborador do Reino dos Céus É um investidor no Reino dos Céus E eu quero que lhe regale um aplauso ao meu irmão Giovanni Eu quero que lhe apresentei um aplauso ao meu irmão Giovanni Quisiera antes de entrar a palavra Eu queria antes de entrar na palavra Entregar-lhe os saludos do amor de minha vida Entregar a saudação do amor da minha vida De minha esposa, da minha irmã De minha amante Magali Escavaroz Magali Escavaroz Esse é o amor da minha vida Quero entregar-lhe os saludos do fruto desse amor Quero entregar a saudação do fruto desse amor Tenho três meninos preciosos O primeiro se chama Jorge Roberto Pita O segundo se chama Jorge Ángelo Barnabé E tenho uma menina preciosa que se chama Belém Letícia Elizabeth Eles são o fruto do meu amor Quero entregar-lhes os saludos da congregação De la qual sou servidor Quero entregar a saudação da congregação A qual eu sou servidor A igreja missionária é o sangue de Cristo Eu não poderia desenvolver nos campos do Senhor Se minha esposa e meus filhos não estivessem de acordo Eu não poderia desenvolver nos campos do Senhor Se a igreja da qual sou servidor Não me permitisse Se a igreja da qual eu sou servidor Não me permitisse Eu dou graças ao Senhor Pela esposa e a igreja que tem me dado Podem dar um aplauso a Jesus Cristo Podem dar um aplauso a Jesus Cristo Glória a Deus Estava um pouco preocupado Eu estava um pouco preocupado Preguntando-lhe a Deus o que ele queria que eu falasse nesta noite Tenho pela graça de Deus 39 anos nesta mensagem Isso não significa muito para mim Podemos falar tantas coisas humanamente Mas precisamos saber o que Deus quer que nós falamos E o Senhor me deu este versículo ontem E vou usar esta escritura como uma plataforma Para falar-lhes acerca do livro de Gênesis Para falar-lhes a respeito do livro de Gênesis Gênesis é o livro de todos os comienços Gênesis é o livro de todos os comienços e inícios Quando nós agarramos o dicionário Encontramos que a palavra Gênesis significa principio ou começo Temos aprendido através do mensageiro desta era Que o diabo odeia dois livros O livro de Gênesis e o livro de Apocalipse No livro de Gênesis encontramos o principio do diabo E no livro de Apocalipse o final Tem dois livros que Satanás odeia Que são o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse O nosso amado irmão Brana pregou uma mensagem titulada Apocalipse, livro de símbolos Para entender o livro de Apocalipse Necessitávamos de um profeta E Deus mandou um profeta O sétimo anjo Quem abriu o livro de Apocalipse para nós Apocalipse é um livro de símbolos Mas não só o livro de Apocalipse O livro de símbolos Para entender Gênesis Para entender Gênesis Necessitávamos um mensajero Necessitamos de um mensajero Deus nos mandou seu mensajero Deus nos mandou o seu mensajero A boca de Deus para nossos dias A boca de Deus para nossos dias A boca de Deus para nossos dias Se chama William Marion Brana A boca de Deus para nossos dias Significa William Brana A Bíblia diz Que não só de pão viverá o homem Sino também de toda palavra Que sai da boca de Deus E essa é a diferença Vivimos em um tempo de tanta confusão religiosa Há milhares e milhares de igrejas diferentes Cada uma de elas diz Servir ao rei do céu e da terra Cada uma delas diz Que serve ao reino dos céus e da terra Mas a Bíblia ainda diz Não só de pão viverá o homem Sino também de toda palavra Que sai da boca de Deus E essa é a diferença Entre nós e as denominações As denominações comem do pão Este é o pão de Deus Jesus disse Eu sou o pão que tem descido do céu Aquele que de mim come não terá mais fome Jesus é o pão Quem era Jesus? A palavra feita carne Este é o pão de Deus Repitam todos comigo, por favor A Bíblia A Bíblia É o pão de Deus A Bíblia É o pão de Deus Isto me emociona muito Porque não só de pão viverá o homem Porque não só de pão viverá o homem Sino também Sino também De toda palavra que sai da boca de Deus De toda palavra que sai da boca de Deus Agora nós sabemos por sua graça Agora nós sabemos por sua graça Que a boca de Deus é um profeta Que a boca de Deus é um profeta Cada palavra que sai da boca de Deus A noiva se alimenta da Bíblia Mas não só da Bíblia Também da mensagem Também da mensagem A mensagem de Deus Que foi predicada através de sua boca Que foi pregada através da sua boca Deus tem uma boca Deus tem uma boca Essa boca não é Jorge Escavarrosi Essa boca não é Jorge Escavarrosi A boca de Deus para nossos dias A boca de Deus para nossos dias Se chama William Branagh Se chama William Branagh O sétimo mensageiro O sétimo mensageiro Para a sétima era Não tem mais eras Não tem mais mensageiros Deus só tem sete olhos Deus somente tem sete olhos Amém irmãos? Um aplauso a Deus Um aplauso a Deus Quando miramos o livro de Gênesis Quando olhamos o livro de Gênesis Encontramos ali O começo dos céus e da terra Em princípio criou Deus Os céus e da terra E no princípio criou Deus Os céus e a terra Quando leemos Gênesis Quando leemos Gênesis Encontramos O começo da vida vegetal Encontramos o começo da vida vegetal De la vida animal Da vida animal E da vida humana E da vida humana Quando miramos o livro de Gênesis Quando olhamos o livro de Gênesis Encontramos que é o livro do começo De todas as instituições Encontramos que é o livro do começo De todas as instituições O matrimônio O matrimônio É uma instituição de Deus É uma instituição de Deus E essa instituição E essa instituição Ele pertence a Deus Pertence a Deus Por isso que temos escutado A William Branham dizer Por isso que temos escutado A William Branham dizer O matrimônio O casamento Pertence à casa de Deus Pertence à casa de Deus Por isso que temos aprendido Que o que Deus une Não pode separar o homem Amém, irmãos? Tem muita controvérsia A respeito a este pensamento O homem tem uma maneira De olhar as escrituras E Deus tem outra maneira A Bíblia diz Os teus pensamentos Não são meus pensamentos Estes são os pensamentos de Deus A Bíblia é o pensamento de Deus escrito E a mensagem é o pensamento de Deus falado Em uma ocasião Os doutores da lei Os doutores da lei Quisieron tentar a Jesus com uma pergunta Queriam tentar a Jesus com uma pergunta E lhe disseram Moisés nos deu a nós Moisés nos deu a nós O direito de divorciar O direito de divorciar Das nossas mulheres Que dizes tu? Que dizes tu? Jesus lhes disse Não habéis ouído acaso Não tens ouvido por acaso Que os fez no princípio Varão e fêmea Ele fez Portanto Deixará o homem A seu padre E a sua madre Deixará o homem O seu pai E a sua mãe E já não serão dois E já não são dois E se não uma só carne Quando um homem Mira o matrimônio Quando o homem Olha um casamento Vê duas pessoas Vê duas pessoas Mas quando Deus Mira o matrimônio Mas quando Deus Olha o casamento Não vê duas pessoas Vê uma só pessoa Por isso temos aprendido O que o irmão Branham disse O matrimônio O casamento É questão de eternidade Porque o que une Deus Não pode separar o homem Amém, irmãos? Um aplauso para Jesus Cristo Bem-aventurado 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 Eres padre Bem-aventurado É o pai Porque escondeste Estas coisas De os sábios E os entendidos Porque escondeste Estas coisas Dos sábios E os entendidos E o has revelado A meus pequenitos Que encontramos No livro de Gênesis Encontramos Que em Gênesis Encontramos Que em Gênesis Começou A revelação Progresiva Que Deus Hace de si mesmo Começou A revelação Progresiva Que Deus Fez de si mesmo E que terminou Com a venida De Cristo E que terminou Com a vinda De Cristo Em Gênesis Encontramos Em Gênesis Encontramos O pensamento De Deus Para o homem O pensamento De Deus Para o homem O plano De Deus Para lidar Com o homem O plano De Deus Para lidar Com o homem Gênesis É o livro De todos Os comienços Gênesis Não é variável Gênesis Não é variável Gênesis É contundente Gênesis É contundente No princípio Criou Deus Criou Deus Sem questionamento Sem questionamento No princípio Criou Deus E no princípio Criou Deus Em Gênesis Em Gênesis Aparecem Os três Nombres Primários De la Suprema Deidade Aparecem Os três Primeiros Nomes Primários Da Deidade Deus Se revela Como Elohim Se revela Como Jeová Se revela Como Jeová E se revela Como Adonai E se revela Como Adonai O mesmo Deus O mesmo Deus É o Deus invisível É o Deus Que não se pode ver É o Deus Que não se pode ver É o Deus Que não se pode entender Ele começa a condescender Ele começa a descer Amém irmãos Amém irmãos Em Gênesis Em Gênesis Aparecem por primeira vez Aparecem por primeira vez Os nombres Compostos de Jeová Os nomes Compostos de Jeová E encontramos E encontramos Jeová Proverá Jeová Proverá Jeová É o meu sanador Jeová É o meu sanador Jeová É o meu sanador Jeová É a minha bandeira Jeová É a minha bandeira Jeová É a nossa paz Jeová É o meu pastor Jeová É a minha justiça Jeová É a minha justiça É o Senhor De mi presente Jeová É o Senhor Do meu presente Deus Empieza A condescender Deus Começa A descer Se empieza A dar A entender A sus Hijos Começa A dar Se a entender A seus filhos De uma maneira Tão sencilla De uma maneira Tão simples Que o diabo Não se dava Conta Em Gênesis Encontramos Em Gênesis Encontramos A origem De todos Os problemas A origem De todos Os problemas Por isso É que Gênesis Significa Princípio Início Comienço Significa Princípio Início Começo Em Gênesis Se originaram Todos Os problemas Em Gênesis Se originaram Todos Os problemas No livro De Gênesis Havia Uma pareja Havia Um casal Um homem E uma dama A árvore Noiva E a árvore Noiva E Deus Lhes Havia Dado Um mandamento Frutifiquense Multipliquense Multipliquem-se E enchem a terra Tenham filhos Em abundância Todos Sabemos Que os filhos Que essa pareja Teniam que traer Que os filhos Que esse casal Tinha que trazer Não iriam morrer Não iriam chorar Jamais Deveriam De enfermar-se Jamais Deveriam ter Enfermidades Mas o homem Quiso Independizar-se De Deus Quiso Demonstrar-lhe A Deus Que era Suficientemente Grande Como para Ser Su Próprio Guia Queria Demonstrar A Deus Que era Suficientemente Grande Para ser O seu Próprio Guia Jeová É o nosso Pastor Nós Somos Ovelhas E uma Ovelha Não se guia Só Mesmo que eu Seja um Pastor Numa Congregação Isso Não significa Que eu Não seja Ovelha Eu Sou Ovelha Tenho Um Pastor Tenho Um Pastor E também Tenho O Pastor De Os Pastores Que é Jesus Cristo De Quantos É O Seu Pastor Jesus Cristo Amém ou Amém Jesus Cristo É a Palavra Nós Meu 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 Pastor Meu Pastor Nosso Pastor É Jesus Cristo É Su Palavra E Jesus Cristo É a Sua Palavra Se me Amares Se me Amares Guardar Minha Palavra Quantos Amam a Deus Irmãos Cabarós E como Sei que Amo a Deus Se guarda Sua Palavra Tu amas A Deus Amém Irmãos Em Gênesis Encontramos O inicio De Todos Os Problemas Encontramos A História Del Pecado Original O Pecado Original Afectou A Raça Humana O Pecado Original Complicou A Vida Do Homem Na Terra O Pecado Original Complicou A Vida Do Homem Na Terra Quando Deus Fez O Homem Ele Fez Que Ele Fosse Feliz Que Ele Seja Próspero Que Seja Completo Que Não Falte Nada Mas O Homem Interpretou Mal Uma Só Palavra E Essa Colocação Má Das Escrituras Foi A Origem De Todos Os Problemas Este Problema A Afetou Su Relação Com Su Esposa Afetou A Relação Com Su Esposa Afetou A Relação Do Homem Com A Humanidad Afetou A Relação Do Homem Com A Humanidad Com A Natureza Com A Natureza Adão Era o Senhor Da Terra Era Deidade Para A Terra Quando Ele Pecou Quando Ele Pecou O Pecado Afetou Su Relação Com A Natureza O Pecado Afetou Su Relação Com A Natureza Não Somente Com A Natureza Também Afetou Su Relação Com Su Pareja Também Afetou A Relação Com Seu Casal Del Varão E De La Hem Quando Me Refiro Homem Estou Falando Do Varão E Da Fêmea E Quando O Homem Pecou Se Formou Um Abismo De Separação Entre Deus E Seu Creador No Livro de Gênesis Vemos Também A Solução Que Deus Dá A Este Grande Problema Deus Tudo Sabe Deus Tudo Conhece Por Exemplo Ele Sabia Que Hoje Estaríamos Aqui Eu Não Sabia Recentemente Há Três Dias Que Eu Estaria Com Vocês Mas Já Sabia Todos Quando O Homem Pecou Isso Não Surpreendeu A Deus Deus Já Sabia O Que Ia Acontecer Deus Viu Na Sua Mente Que O Filho De Deus Ia Cair Quando Deus Viu Isso Começou A Desenhar Em Su Mente Começou A Desenhar Na Sua Mente O Plano De Salvação O Plano De Salvação E A Solução A Este Grave Problema Em No Livro De Gênesis Encontramos Quatro De Los Grandes Pactos Que Deus Hizo Con O Homem O Pacto Que Hizo Con Adão No Éden O Pacto Que Hizo Con Adão Depois Do Pecado O Pacto Que Hizo Noé Depois Do Dilúvio E O Pacto Que Hizo Con Abraão Quando Saiu Da Terra De Ur Todos Sabemos Que Há Oito Grandes Pactos Os Outros Pactos Encontramos Na Bíblia O Pacto Mosaico Que Hizo Con Moisés O Pacto Que Hizo Con Palestina O Pacto Que Hizo Con David O Pacto Que Hizo Con David E O Novo Pacto Que Hizo Jesus Quando Vim A Terra Amém Amém Isso Encontramos Em Gênesis Gênesis É o Livro De Todos Os Princípios Gênesis É Tão Importante No No Testamento Gênesis É Tão Importante No No Testamento Que Se cita Más De 60 Vezes En 17 De Sus Libros Se cita O Livro De Gênesis Más De 60 Vezes Em 17 De Los Libros Del Nuevo Testamento Por Portanto O Livro De Gênesis Tiene Que Ver Muito Com A Estrutura Do No Testamento A Palavra Gênesis Significa Princípio Significa Comienzo Significa Inicio Ponto De Partida Todos Sabemos Que Isso É Um Sinónimo Da Palavra Fundamento Porque A Palavra Fundamento Significa Princípio Inicio Comienzo Punto De Partida Então Jesus Jamais Iria Pregar Algo Que Não Estava Escrito No Livro De Gênesis Amém Irmãos Então Gênesis Então Gênesis Tem que ver Muito Com a estrutura Do Novo Testamento As raízes De Todas As Revelações Se Encuentran No Livro De Gênesis Por isso Que Jesus Diz A Doutores Da Lei Quando Estavam Confusos Por A Carta Que De Moisés Quando Jesus Quiso Sanar De Esa Enfermedade Mental Quando Jesus Quiso Curar Dessa Enfermedade Mental Mandou Al Principio Mandou Eles Ao Principio Mandou Ao Comienzo Mas No Principio Mas Foi Assim Amém Irmãos As raízes De Todas As Revelações Se Encuentran No Livro De Gênesis Por Portanto Se Queremos Nós Compreender A Palavra Do Senhor Devemos Começar Por O Principio Por O Começo Por Livro De Gênesis O Livro De Gênesis Se Divide Em Cinco Partes A Primeira Parte É Criação Dos Céus E Terra E Segunda Parte É A Cáida Do Homem A Promessa De Redenção A Terceira Parte É Caim Abel Se E Su Descendencia A Terceira Parte É Caim Abel Sem A Su Descendência A Quarta Parte É Desde Noé Até A Construção De La Torre De Babel E Quinta Parte De Gênesis Comienza Com O Llamado De Deus A Abraão Deus Llamou Abraão De La Tierra De Los Caldeos Sal Sal Tierra De Tua Tierra De Tua Parentela E O Livro De Gênesis Termina Com A Morte E Sepultura De José Com A Morte Sepultura De José Tudo Comienza Em Gênesis Tudo O Que Vemos E O Que Não Vemos Em Gênesis Tudo Que Vemos E O Que Não Vemos Começou Em Gênesis Nosso Amado Irmão Branham Diz Que Todas As Religiões Começaram Em Gênesis Nosso Amado Irmão Branham Diz Que Todas As Religiões Começaram Em Gênesis Ali Começaram Os Bautistas Em Gênesis Iniciaram Todas Religiões Todas As Seitas Todos Os Pensamentos Todas As Sementes Nuestro Amado Irmão Branham Diz Que O Livro De Gênesis É O Livro De As Sementes Em Gênesis Encontramos Também Encontramos Também Encontramos O Primeiro Registro Da Marca Da Bestia Todos Sabemos Que Uno Desses Días O Concilio Ecumênico Vai Começar A 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 B Diz A B B Que No Hay Nada Nuevo De C Todo Lo Que Es Um Día Passado Já Foi Tudo Que É Um Día No Passado Já Foi En Gênesis Encontramos La Marca De La Bestia Dice Que Deus Marcou O Rostro De Caim Diz Que Deus Marcou O Rostro De Caim Quem Era Caim Era La Bestia Amém Irmãos Em Gênesis Encontramos Como La Palabra Foi Sembrada Encontramos Como Se Sembrou La Semiente De La Serpiente Encontramos Como Sembrou La Semiente De Discrepancia Encontramos Como Sembrou A Semiente De Discrepancia Adán E Sua Esposa Tinham Muita Harmonia Eles Não Peleavam Eles Não Discutiam Eles Não Tinham Cil Não Tinham Rancor Eles Não Tinham Diferenças Até Que Alguém Sembrou A Semente De Discrepancia Onde Semeia A Semente Não Sembra No Semento Se Sembra Na Terra E Adão Era União De Gênesis 1 27 Com Gênesis 2 7 Adão Era um Homem Espiritual Que Vivia Numa Casa Feita Da Terra Formou Pois Deus O Homem Do Pó Da Terra Meu Nome Jorge Escavarros Este Daqui Não É Jorge Escavarros Esta É A Casa Onde Eu Vivo Eu Vivo Aqui Este Não Sou Eu Eu Sou Um Espírito Que Foi Criado A Imagem Semelhança De Deus Quando Eu Olho No Espelho Eu Não Vejo Jorge A Jorge Ninguém Viu Jamais Quando Eu Olho No Espelho Eu Olho A Casa Onde Eu Vivo Eu Amo A Minha Casa Eu Devo De Cuidar A Minha Casa Mas Este Aqui Não Sou Eu Nem Sempre Pensei Assim Por Muitos Anos Eu Pensei Que Este Era Eu Por 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 Isso Parava Peleando Por Todos Por Isso Eu Passava Brigando Por Todos Para Este De Aqui Não Iva Na Igreja Porque Este De Aqui Não Le Gosta Ir A Igreja Porque Este Aqui Não Gosta De Leer A Bíblia Este Aqui Não Gosta De Ler A Bíblia Este Aqui Não Gosta De Cumprir O Que Deus Manda Este Aqui É O Pior Enemigo Eu Peleio Todos Os Dias Com Ele Este De Aqui Se Opone As Coisas De Deus Mas O Que Vive Dentro Esse Homem Que Foi Feito A Imagem Semelhança De Deus Ele Se Deleita Na Palavra Do Senhor Então No Livro De Gênesis Sembrou A Palavra Se Sembrou A Palavra Havia Dois Sembradores Deus É Um Sembrador E O Diablo É Outro Sembrador Esses Sembradores Tinham Dois Representantes Adão Representante De Deus E A Serpente Representante De Satanás Cada Um Deles Sembrou Uma Semilla Na Tierra Semeou Uma Semente Na Terra Essa Terra Se Chamava Eva Colocaram Su Semente No Ventre Da Terra E Colocaram Sua Semente No Ventre Da Terra No Tempo Da Vida E A Terra Deu Trigo Trigo Amém 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 Irmãos Amém Amém Irmãos No Jardim Do Éden Sembrou A Verdade Mas Também Sembrou A Mentira Sembrou A Vida E Sembrou A Morte E Sembrou A Morte No Principio Criou Deus Criou Deus Céus E A Terra O Que Que Eu Vejo Quando Eu Vejo Essa Escritura Eu Vejo A Mente De Deus Eu Vejo O Plano De Deus Eu Vejo O Programa De Deus Para Com Homem Quando Homem Caiu No Jardim Do Éden Houve Uma Comoção Nos Céus Os Anjos Se Juntaram E Fizeram Uma Reunião Ministerial E O Tema Desta Reunião Era Como Salvamos O Homem Que Tem Caído Deus Se Apresentou No Meio Da Reunião O Que Tem Passado Teu Filho Tem Caído O Homem Tem Caído A Natureza Tem Caído O Éden Caiu E Deus Lhe Disse O Que Pensam Manda Eu Senhor Manda A Manda Eu Manda A Manda A Manda A Manda A Manda A Manda Rafael Levantou Su Manda Manda Gabriel Levantou A Mão O Anjo Para Os Homens Manda A Manda A Mí Senhor Miguel Levantou A Mão O Anjo Da Guerra Manda A Mí E Deus Disse Não Eu Eu Vou Ir Porque O Homem Saiu De Mim O Único Parente Que Podia Nos Redimir Não Eram Os Anjos Porque Não Saímos Dos Anjos Era Deus Porque Nós Saímos De Deus E Vamos Regressar A Deus Aleluia Ao enterar-se disso Diabo Começou a Planejar Como Estorbo O Plano De Deus Como Eu Posso Atrapalhar O Plano De Deus Vou Esperar Qual É Plano E Deus Escondiu Su Plano Dos Olhos Do Diabo Não Escreveu Em Pergaminhos Não Escreveu Em Pergaminhos Não Escreveu Em Pelos De Animais Escreveu Na Vida De Cada Uno De Os Hombres Que Ele Enviava De Cada Um Dos Homens Que Ele Enviava E Ele Mostrou Que O Verdadeiro Adão O Verdadeiro Adão Não É O Adão Que Encontramos Em Gênesis Ele É A Sombra Do Verdadeiro Adão Que Ia Venir Quatro Mil Anos Después E Adão Que Viria Quatro Mil Anos Depois Ele Seria Chamado Jesus Cristo Ia Fazer O Mesmo Que Fez Adão Para Salvar A Sua Mulher Todos Nós Habíamos Pecado Estávamos Destituídos De Glória De Deus Irmão Escavarosi Quando Pequei Quando Fui Destituído Quando Adão Pecou Quando Adão Foi Destituído Nós Pecamos E Fomos Destituídos Juntamente Com Ele Amém Então Deus Começou a Escrever O Seu Plano Em Peles Humanas E Nasceu Abel Mas Ele Não Era O Verdadeiro Abel Ele Era Sombra O Verdadeiro Adão É Jesus Cristo Quem Era Abel Um Homem Que Morreu No Altar Entregou Seu Corpo Para Ser Sacrificado Abel Nos Estava Mostrando O Verdadeiro Abel Que Vendria Quatro Mil A O Verdadeiro Abel Que Viria Quatro Mil Anos Depois Iria Fazer E Assim Cada Homem Que Vinha Era A Revelação De Jeová Escondiéndose Em Peles Humanas E Se Le Passou Por Alto Ao Diablo Ele Se Deu Conta Porque Ele Estava Esperando Uma Grande Reunión Ministerial Porque Ele Estava Esperando Uma Grande Reunião Ministerial Estava Esperando Grandes Serviços Especiales Estava Esperando Grandes Cultos Especiais Ele Não Sabia Ele Não Sabia Que Deus Que Deus Gosta Esconder Se Na Simplicidade Abraão Não Era Abraão Abraão Não Era Abraão Isaac Não Era Isaac Isaac Não Era Isaac Jacob Esse Jacob Não Era O Verdadeiro Jacob O Verdadeiro Jacob É Jesus Cristo E Jacob Se Casou Com Dos Se Casou Com Raquel E Se Casou Com Lea E Se Casou Com Lea Trabalhou Por Cada Uma Delas Siete Anos Trabalhou Por Cada Uma Delas Sete Anos O Verdad De O Verdad Jacob Es Jes Cristo O Verdadeiro Jacob É Jesus Cristo Ele Trabalhou Siete Edades Por La Iglesia Del Antigo Testamento Sete Eras Pelo Antigo Testamento E Siete Edades Por Cada Uno De Nós Allí Nós Podemos Ver As Siete Edades De La Iglesia Por Isso Número 14 Significa As Duas Igrejas Amém ou Não Amém Então Gênesis É É O Livro Dos Princípios Quando Miro Gênesis Vejo A Maneira Provida Por Deus Para Salvar Vocês Para Salvar Vocês Para Salvar O Irmão Branan E Para Salvar Me A Deus Não Tem Mudado Ele É O Mesmo Eu Jeová Não Mudo Muda O Homem Mudam As Igrejas Mudam O Sistema Mudam Os Pastores Mas Deus Não Muda Ele É O Mesmo De Ontem Hoje E E E E E E Isso Deveria Dar Para Nós Seguridade Eterna Segurança Eterna Eu Não Necessito Cantos Para Entrar No Avivamento Eu Gosto Dos Cânticos Mas Não Necessito De Cânticos Para Entrar No Avivamento Não Necessito De Cultos Especiais Para Entrar O Único Que Necessito É O Vinho De Deus É O Estímulo Da Revelação Quando Deus Me Revela A Palavra Eu Entro Em Avivamento A Noiva Entra Em Avivamento O Avivamento Já Terminou O Avivamento Se Encontra Na Palavra Se Encontra Na Palavra Se Encontra Na Mensagem Já Não Está Em Uma Igreja Não Está Em Algum Homem Não Está Mais No Homem Não Está Numa Organização O Avivamento Se Encontra No Coração Do Crente De Malaquias 4 5 Ele Está Escudriñando Ele Está Examinando Ele Está Meditando Ele Está Lendo Ele Está Congregando Ele Não Está Só Jamais Esteve Só Deus Tem Estado Com Ele Todo Tem Alimentando No Segredo Estou Unido Pelos Olhos De Toda As Pessoas Essa É A Maneira Que Deus Trabalhe Com Seus Filhos Quisera Hacer Um Volkswagen Eu Gostaria De Ser Um Volkswagen Mas Não Sou O Volkswagen Pode Caminhar Em Água Sem Água Eu Necesito Água Em Uma Ocasão Jesus Teve Sede E Se Foi Ao Poço De Jacó E Se Encontrou Com Uma Dama E Dijo Me Dás De Beber Acaso Não Sabes Que Tu Iglesia E La Mía Não Se Hablan Acaso Não Sabes Que Os Do Retorno Com Os De Os Truenos Não Se Hablan Acaso Não Sabes Que Nós Não Nos Hablamos Que Nós Não Nos Falamos E Jesus Le Diz Se Supieras Se Subesses Quem Fala Contigo Tu Me Pedirías A Minha Água E Eu Te Daria Água E Tu Não Teria Sede Jamais Tu Tienes Uma Água Melhor Que La Del Patriarca Jacó Tu Tens Uma Água Melhor Que Do Patriarca Jacó E Jesus Começou A Trabalhar Com Ela Começou A Conversar Ela Diz Que Nuestros Pais Diz Que Esse Monte Tem Adorado E Eles Diz Que É Em Jerusalém E O Vem Que Nem Neste Monte Nem Neste 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 Senão Que Me Adorarão Espírito Em Verdade Ela Começou A Sentir O Interesse Por Ele Começou A Sentir Sede E Ele Diz Me Podes Dar Desta Água Sim Sim Mas Traga O Teu Marido Porque Não É Correto Que Um Ministro Fale Só Com Uma Dama Amém Ou Amém Amém Ele Tinha Que Nos Deixar O Exemplo E Ela Diz Eu Não Tenho Marido E Ele Diz Bem Tendido Porque Cinco Maridos Tens Tido Cinco Pastores Tens Tido E Agora Estás Vivendo Com Sexto Marido Sexto Pastor Mas Eu Sou O Sétimo Pastor Ele É O Nosso Pastor Jesus Cristo É O Nosso Pastor A Palabra A Palabra A Palabra Nosso Pastor Nos Puso Apóstoles Nos Puso Profetas Nos Colocou Profetas Nos Colocou Maestros Nos Colocou Mestres Nos Colocou Pastores E Nos Colocou Evangelistas E Nos Colocou Evangelistas Para o Aperfeiçoamento Do Corpo De Cristo Do Corpo De Cristo Un Aplauso A Jesus Cristo Un Aplauso A Jesus Cristo Ya Vamos A Terminar Ya Vamos Terminar En El No Principio Criou Deus Os Céus E A Terra Estava Desordenada E Vazia E As Trevas Cubriam A Face Do Abismo E Dijo Deus Se A Luz E Foi A Luz Que Que Eu Veo O Que Eu Vejo Ali A Maneira En Que Trata Deus Com O Homem Agora Entendo Por Que O Hermano Banan Dijo De La Misma Maneira Que Tratou Com Adão É A Misma Maneira Que Trata Com Você Ele Não Vai Tratar Adão De Uma Forma E A Nós De Outra Forma Deus Tiene Uma Maneira Para Todas As Coisas E Eu Sou Terra E Eu Sou Terra Repitam Comigo Para que Não digam O que O Mão Escabarose Disse Eu Eu Sou Tierra Sou Eu Eu Sou Tierra Sou Terra No Princípio Criou Deus Os Céus E A Terra E A Terra Estava Sem Forma Estava Também Vazia Estava Cheia De Trevas Mas Deus Vem Por Predestinação A Buscarnos Por Predestinação Nos Buscar E Quando Me Encontrou Quando Nos Encontrou Quando Nos Encontrou Nos Encontrou Desordenados Nos Encontrou Vazios E Nos Encontrou Cheio De Trevas E A Primeira Coisa Que Fez É Descer Se Se Luz É Dizer Seja Luz E Se Fez A Luz Amém Ou Amém 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 A Seguinte Coisa Que Deus Faz Quando Vem O Homem Quando Deus Vem O Homem O Encontra Vazio Desordenado Desordenado E Cheio De Trevas Quando Deus Vem Adão O Encontrou Assim Vazio Desordenado Sem Forma E Em Trevas E Deus Vim A Ele Porque Ele Era Seu Filho E Ele Era Seu Então Disse Seja Luz A Luz Da Palavra E A Segunda Coisa Que Fez Foi Colocar Tudo Em Ordem Porque O Pecado Trae Desordem Porque O Pecado Traz Desordem A Palavra Desordem Significa Caos A Palavra Desordem Significa Caos Quantos Sabiam Que Deus Gosta De Ordem Deus É Deus De Ordem Faça-se Tudo Em Ordem E Decentemente Deus Não Pode Habitar Em Um Matrimônio Desordenado Deus Não Pode Habitar Num Casamento Desordenado Deus Não Pode Habitar Num Homem Desordenado Deus Não Pode Estar Numa Igreja Desordenada Deus Gosta De Ordem Então Quando Deus Chegou A Nós Nos Encontrou Vazios Desordenados Em Caos Em Crises E Cheios De Escuridão E Trae A Luz De La Palavra Amém Ou Não Amém Amém A Primeira Vez Que Me Falaram De La Bíblia Mi Mundo De Oscuridad Se Hizo Um Mundo De Luz Me Namoré De Deus Mas A Minha Vida Era Desorden Quando Deus Começou A Baixar Começa A Colocar Tudo Em Seu Devido Lugar Começa A Colocar Tudo Em Seu Devido Lugar Por Que Tem Problemas No Casamento Por Briga A Esposa Com Esposo Por Que Briga Os Pais Com Os Filhos Por Que Discuta O Pastor Com Os Diáconos Por Entre Membros Temos Problemas Porque Nós Temos Saído Do Nosso Lugar Quando La Novia Regresa A Seu Lugar Mas Quando A Noiva Regressar O Seu Lugar Quando Regressamos A Nuestra Posição Quando A Esposa Reconhece Seu Lugar Quando A Esposa Reconhece Seu Lugar Quando Os Filhos Reconhecem Seu Lugar Então Deus Baixa Porque Deus Gosta Da Harmonia Deus Gosta Da Luz De La Luz De La Palavra Empieza A Colocar Todo Em Ordem Todo Tiene Su Tempo E La Outra Cosa Que Hace A Outra Coisa Que Faz É Começar A Encher Lo Porque Estava Vazio Coloca En Nosotros Un Hambre Coloca En Nós Uma Fome Un A Petito Voraz Por Espírito Santo Eu quero Mais E Mais De Cristo Eu quero Mais E Mais De Cristo Eu quero Mais E Mais De Cristo Porque Deus Quere Llenarnos Deus Quere Llenarnos De Llenarnos De La Palavra Llenarnos Del Espírito Santo Llenarnos Llenarnos Del Amor Llenarnos De Su Gracia Llenarnos De La Misericordia Llenarnos Dios Llega Al Hombre Lo Pone En Orden Lo Llenas De Luz Y Lo Llenas De Su Casa Cuando Vejo O Libro De Génesis Yo Vejo O Plano De Deus Pero Vejo El Deseo De Dios Vejo El Tabernáculo Que Dios Le mandó Levantar Moisés En Desierto El Tabernáculo Que Moisés Levantó No Desierto Era Era Una Copia Exacta Del Tabernáculo Que Estava En Los Cielos Era Copia Exata Do Tabernáculo Que Estava Nos Céus O Tabernáculo Que Estava Nos Céus Era Jesucristo Era Jesus Cristo Era O Homem Eu Sou Um Tabernáculo Eu Sou Tabernáculo Vocês São Tabernáculo O Tabernáculo Está Dividido Em Três Partes O Tabernáculo Está Dividido Em E O Lugar Santíssimo O Tabernáculo Onde Deus Quere Habitar Não É Essa Bonita Igreja Não É Igreja Onde Eu Pastorei Não É Igreja De Nenhum Hombre O Tabernáculo Onde Deus Quere Viver É Você É Você São Vocês São Vocês Somos Nós Por Acaso Não Sabes Que Somos Tabernáculos Do Deus Vivo Então Deus Disse A Moisés Levanta Um Tabernáculo Porque Eu Quero Viver No Meio De Vocês No Meio Deste Tabernáculo Eu Sou Um Tabernáculo No Meio Deste Tabernáculo Está O Meu Coração Por Isso Diz A Bíblia Amarás A Deus Com Todo Teu Tabernáculo Amarás A Deus Com Teu Átrio Amarás A Deus Com Teu Lugar Santo Amarás A Deus Com Teu Lugar Santíssimo Amarás A Deus Com Toda Tua Mente Amarás A Deus Com Toda Tua Força Amarás A Deus E amarás A Deus Com Todo Teu Coração A Única Maneira Que Deus Possa Reinar Em Nós É Que Nós Demos Permisso Para 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 Nosso Coração Para Entrar Ao Nosso Coração Meu Coração Seu Coração Nosso Coração Pertence A Deus É Aqui Eu Estou A Porta E Amo Eu Estou A Porta E Chamo A A A Eu Entrarei A Ele Cenarei Com Ele E Ele Com Ele Com Está Tocando A Porta Do Meu Coração Tem Uma Porta A Porta Do Meu Coração É A Minha Mente Por isso diz a Bíblia Amarás a Deus Com toda a tua mente Deus quer mente O diabo quer minha mente Os dois querem minha mente Gênesis 4, 7 Se bem e seres Não serás exaltado E se não O pecado está na porta O pecado está na porta E Jesus também está na porta Os dois estão na porta Na porta do meu coração, a minha mente Está Deus e está o diabo Quem ganará esta batalha A quem eu escolher Eu escolhi a Jesus Cristo A quem você escolheu Põe-se de pé Põe-se de pé Haverá nesta noite Alguém que queira entregar-lhe A Jesus Cristo seu coração Você não pode entregar o coração Se não lhe entregar a sua mente Se não lhe entregar o seu corpo Deus quer reinar Desde nosso coração Desde nosso coração Nosso coração É o trono de Deus Vamos orar Vamos orar Enquanto estivemos orando Enquanto estivemos orando Se alguém quiser passar Para orar por eles Se alguém quiser passar Para poder orar por eles Aqui estamos Aqui estamos Irmãos Para cumprir Com o nosso dever Para cumprir o nosso dever Para colocar as mãos Para colocar as mãos Sobre os que querem o Espírito Santo Sobre os que querem o novo nascimento Sobre os que querem o novo nascimento Uma experiência pessoal com Deus Todos nós Eu me incluo Necessitamos uma experiência pessoal com Jesus Cristo Não é suficiente ser membro da igreja É bom ser membro da igreja Não é suficiente ler toda a Bíblia É bom ler toda a Bíblia Não é bom saber todo o mensagem Não é bom saber toda a mensagem É bom saber tudo Mas não é suficiente Necessitamos um encontro pessoal com Jesus Cristo Necessitamos regressar ao princípio Deus quer que regressemos ao princípio Ao princípio não foi assim Vamos orar Bondoso Pai Celestial Te dou graças Por ter me dado o privilégio e a honra De estar uma vez mais Nesta hermosa igreja Com nosso amado irmão Pastor Neri Pinto Com esta preciosa congregação Eu te ruego Senhor Em nome de Jesus Cristo Que tu hagas que tua palavra Baje ao coração de cada irmão Ou cada irmã De acordo a sua necessidade De acordo com a minha necessidade Eu não tenho vergonha De dizer que eu necessito Eu te necessito Eu não tenho vergonha De dizer que eu necessito um encontro pessoal contigo Eu necessito um encontro pessoal contigo Eu quero um novo nascimento Eu quero um novo nascimento Todos os dias Todos os dias Eu quero perdão de meus pecados Todos os dias Todos os dias Eu quero redenção Eu quero restauração Eu quero restauração Eu te quero a ti Senhor Agora Padre Aqui estão meus irmãos no altar Agora Pai Aqui estão meus irmãos no altar Eu posso tocar-los Mas melhor que toque tu Eu te empresto minhas mãos Eu te empresto meus braços Eu te empresto minha boca Para que tu puedas tocar-los Para que tu possa tocar-los Eu te peço Senhor Que abras as ventanas do céu E derrame bendição E derrame bênção Até que sobreabunde Em nome de Jesus Cristo No nome de Jesus Cristo Amém Amém Bondoso Senhor Bondoso Senhor Tu dijiste Tu disseste Pondrão as mãos sobre os enfermos E sanarão E curarão É a tua palavra É a tua palavra Eu la creo Eu creio Não importa o que diga a minha mente Não importa o que diga a minha mente Não importa o que diga a minha razonamento Tu lo has dito Tu tens dito E eu creio E eu creio Pondrão as mãos sobre os enfermos Oh, em meu nome Echarão fora demônios Oh, em meu nome Expulsarão fora demônios Demônios de presão arterial Demônios de presão arterial Demônios de diabetes Demônios de diabetes Demônios de depresão Demônios de depresão Oh, demônios Oh, demônios Em nome do Senhor Jesus Cristo Padre Celestial Pai Celestial Eu te ruego que lhe des a meu irmão Eu rogo que dê a meu irmão Conforme a sua necessidade Conforme a sua necessidade Que não vá como ele veio Que regresse a sua casa restaurada Que regresse a sua casa restaurada Com a segurança E com a segurança De que tu amas Que tu amas Sempre o has amado Sempre tens amado Todo o tempo o has amado Todo o tempo tens amado Em nome de Jesus Cristo Reprendo qualquer demônio Reprendo qualquer demônio Que esteja estorbando Que esteja atrapalhando A vida do meu irmão A vida do meu irmão Bendícelo Oh, abençoe Em todo o sentido da palavra Em todo sentido da palavra Em todo sentido da palavra No nome de Jesus Cristo Amém Amém Padre Celestial Pai Celestial Aqui está meu irmão Aqui está meu irmão Teu filho Eu te ruego Eu rogo Em nome de Jesus Cristo Que tu hagas a obra No coração do meu irmão Que tu faças a obra No coração do meu irmão Que termines o que um dia Empezaste Que termines o que um dia Começaste Bendícelo Abençoe Regressa-lo ao princípio Regressa-o ao princípio As primeiras obras As primeiras obras Ajuda a sua família Ajuda a sua família Faz-lo humilde Faz-lo manso Faz-lo manso E faz-lo obediente E faz-lo obediente Em nome de Jesus Cristo No nome de Jesus Cristo Amém Amém Padre Celestial Pai Celestial No nome de Jesus Cristo Coloco as mãos Sobre o meu irmão Coloco minhas mãos Sobre o meu irmão E te ruego para ele E eu rogo para ele Bendição 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 Se tem algo Senhor Que esteja Octaculizando a minha oração Que esteja impedido A minha oração Eu te ruego Eu rogo Que reveles ao meu irmão Que é o que tem que arreglar O que ele tem que acertar Porque temos que arreglar Porque temos que acertar Temos que nos colocar na linha da palavra No nome de Jesus Cristo Amém Amém Padre Celestial Pai Celestial Aqui está o teu servo Aqui está o teu servo Agora Senhor Agora Senhor Como um enviado teu Como um enviado teu Coloco as mãos Sobre o meu irmão Coloco minhas mãos Sobre o meu irmão Eu faço a minha parte Agora faça a tua Senhor Sána-lo Cura-o Sána-lo Cura-o Sána-lo Cura-o Sána a sua mente Sána a sua mente Sána a sua coração Cura seu coração Sána a sua corpo Cura seu corpo No nome de Jesus Cristo Amém Amém Senhor Senhor Aqui está o meu irmão Eu o amo Amo a sua família Amo a sua família E no nome de Jesus Cristo Coloco minhas mãos Sobre ele Coloco minhas mãos Sobre ele E rogo-te Senhor Que cumpras o desejo De seu coração Que cumpras o desejo Do seu coração Qual é o desejo Do seu coração Que tu o eches Que tu o eches Com uma doble porção Do Espírito Santo Com uma porção dobrada Do Espírito Santo Isso é o que todos nós Necessitamos Isso é o que todos nós Necessitamos A doble porção Do Espírito Santo A porção dobrada Do Espírito Santo No nome de Jesus Cristo No nome de Jesus Cristo Bendice o que ele ama Amém Amém Senhor Aqui está meu irmão Aqui está meu irmão Este jovem Este jovem Eu desço até o seu nível No nome de Jesus Cristo Te rogo Senhor Eu rogo-te Senhor Que enches o vazio Que há em seu coração Que enches o vazio Que há em seu coração Ele necessita algo mais Que religião Ele necessita algo mais Que ser um membro Ele necessita algo mais Que ser um membro Ele quer ser teu filho E para ser teu filho E para ser seu filho Ele necessita O novo nascimento Ele necessita Do novo nascimento Agora Senhor Agora Senhor Eu rogo-te no nome De Jesus Cristo Que lhe des O novo nascimento O que ouve minhas palavras E as crê E crê Tem passado da morte a vida Aleluia Isso é o novo nascimento Isso é o novo nascimento No nome de Jesus Cristo No nome de Jesus Cristo Padre Celestial Pai Celestial Toca a vida do meu irmão Toca a vida do meu irmão Toca o seu coração Toca a sua mente Toca a sua mente Toca a seu corpo Toca a seu vida Toca a sua vida Faça Senhor O que tens que fazer Para levar o meu irmão A uma vida em harmonia contigo A uma harmonia contigo No nome de Jesus Cristo Amém Amém Aqui está o meu irmão Ele quer o teu toque Ele não quer o meu toque Não são minhas mãos São as tuas mãos Senhor Reprendo ao devorador Reprendo o devorador Reprendo esse grande contrincante Eu reprendo esse grande Reprendo a escuridade Reprendo a escuridade A escurição Reprendo as tinieblas Reprendo as trevas Reprendo os problemas Reprendo os problemas Tu me disseste Senhor Tu me disseste Senhor Tudo o que atares na terra Eu ato nos céus E tudo o que desatares na terra Eu desato nos céus Desato a escuridão Desato as tinieblas Desato as trevas Desato os problemas E te convido Senhor Jesus Cristo Para que desças Descende Descende Desça Desça A vida do meu irmão E que possas te entender No nome de Jesus Cristo Pai Celestial Aqui está o teu servo Tão amável Senhor Ao mesmo tempo Tão necessitado Quer chegar a outro nível Tem chegado a um nível Em a igreja Tem chegado a um nível A igreja Isso é bom Mas necessitamos Subir Em nosso nível espiritual Subir no nosso nível espiritual Ajuda-o Faça o manso Faça o humilde Faça o obediente E dale Senhor Sua experiência Personal contigo A sua experiência Pessoal contigo No nome de Jesus Cristo Amém Padre Pai Aqui está esta criatura Aqui está este menino Eu sei que se tu estivesse aqui Você o tomaria em seus braços Porque tu amas aos meninos Oh Padre Eu não posso menos que amar esta criatura Eu te rogo Senhor Que tu o toques Antes que eu toque o mundo Senhor Toca-o tu Usa-o para o teu reino Usa-o para o teu reino Usa-o para a tua glória Faça um instrumento teu Faça um instrumento teu Abençoe os seus pais Abençoe os seus pais Abençoe a sua família Abençoe o que ele ama Se tu queres Senhor Se tu queres Senhor Podes encher com teu Espírito Santo Eu quero Senhor Eu quero que tu lo hienes Senhor Eu quero que tu enches Senhor Quem diz que tu não dás o Espírito Santo aos meninos João Batista recebeu o Espírito Santo Na barriga da sua mãe E no nome de Jesus Cristo Amém Amém Senhor A esta jovem Pai O que ela está pedindo agora Senhor Cura seu coração Cura sua alma Os dolores As dores Os traumas Os traumas As feridas As feridas Cura Senhor Ajuda-a Ajuda-a Para que entenda Para que entenda No profundo do seu coração Que tu a amas Sempre a amaste Sempre te amas E tem esperado este momento Para dizer-se-lo Senhor Para dizer Senhor Deus te ama Deus te ama Deus te ama Nunca tens estado só Bendicela Abençoa No nome de Jesus Cristo Amém Pai Celestial Bendice esta jovem Esta dama Abençoa esta jovem Esta dama O que ela está pedindo Que tu possas dar Eu rogo Tu és bom Tu és rico Tu és rico em misericórdia Rico em amor O que eu te pido Para tus filhos O que eu te peço Para teus filhos Não vais fazer pobre Não vais fazer pobre Derrama bendiciones Derrama as bênçãos Sobre esta dama Sobre esta dama Até que sobreabunde Até que sobreabunde No nome de Jesus Cristo Amém Pai Celestial Reverentemente E no temor de Deus Coloco as minhas mãos Sobre esta dama Sobre esta dama E rogo Senhor Que o Senhor a abençoe Esta é a minha oração Por cada irmão e irmã Que levanta suas mãos Por cada irmão e irmã Que eleva sua oração a ti Cada irmão que quer o Espírito Santo Por cada irmão que necessite sanidade do corpo Cada irmão que necessita de cura no corpo Por cada irmão que necessite de restauração da família Restauração do lar Coração novo Pâncreas novo Pâncreas novo Fígado novo Rinho novo Pressão arterial sana Pressão arterial curada No nome de Jesus Cristo Te rogo Padre Celestial Eu rogo-te Pai Celestial Que passeias por este auditório E comeces a tocar os teus filhos E não só isso Senhor E não só isso Senhor Que os teus filhos Também te toquem No nome de Jesus Cristo Amém Deus vos abençoe Amém 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 Amém